O que é esse viado? O emulador lixo, viado! Como que buga tanto assim o emulador, viado? Como que buga, viado? Para a mira, está para a mira, está para a mira Caralho, não morreu, não morreu não O outro aí, o outro cara Mas o que é esse viado? Mas ele ainda vai perder a house e ganha, viado Eu pego também Que se tiver mandado vontade, é a minha vida Para não se embraçar, chame a sarda Chame a sarda, a gente tão doida a passe a lá Por que me lembra, viu? Chame a minha, chame a minha A minha metrador já passa Ah, tomei quase 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 Toma na cara então Ah, não posso, poço Sempre posturado com o bolso cheio de rir Eu caí pra ele, viado Eu não acredito Tudo aqui treme quando me veja